Vai, 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 encosta, encosta, mão pra trás vagabundo, abre as pernas, abre as pernas, mais, mais mano, tá surdo? Tá ligado que com nós é daquele jeito, né? Sabe como funciona, né? Dá o papo reto, você tá com algum B.O. aí? E como de costume, antes de dormir, saí pra dar os dois, fazer a mente fluir, do nada eles brotou, só vi as portas abrindo, os cara me esculachou, já veio me agredindo. Oi, falou o montão, me chamou de maconheiro, daí eu respondi, porque eu sou verdadeiro, daí eu respondi. O que cê tem a dizer agora, ô MC maconheiro do cara? Maconheiro não, consumidor, me desculpa a autoridade, maconheiro é quem plantou. Maconheiro não, consumidor, me desculpa a autoridade, maconheiro é quem plantou. Maconheiro não, consumidor, me desculpa a autoridade, maconheiro é quem plantou. 4h20 toda hora. E como de costume, antes de dormir, saí pra dar os dois, fazer a mente fluir, do nada eles brotou. Só vi as portas abrindo, os cara me esculachou, já veio me agredindo. Oi, falou o montão, me chamou de maconheiro, daí eu respondi, porque eu sou verdadeiro. O que cê tem a dizer agora, ô MC maconheiro do cara? Maconheiro não, consumidor, me desculpa a autoridade, maconheiro é quem plantou. Maconheiro não, consumidor, me desculpa a autoridade, maconheiro é quem plantou. Me desculpa a autoridade, maconheiro é quem plantou. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei.